e seja bem-vindo ao canal do avião vamos para mais um vídeo Embraer Fennam é uma família de aeronaves executivas de pequeno porte da categorias Very Light Jets VLJ desenvolvida no Brasil e foi fabricada no país e nos Estados Unidos pela Embraer HISTOR CU em 3 de maio de 2005 a Embraer fabricante brasileira de aeronaves comerciais executivas e militares tomou a decisão de entrar no nicho dos chamados Very Light Jets que são aviões a jato de pequeno porte o Fennam 100 o menor dos dois aviões o Fennam 100 teve o markup da cabine apresentado pela primeira vez na convenção da NBB um Orlando na Flórida em novembro de 2005 em 2006 foram realizados os testes no túnel de vento partida dos motores o primeiro voo ocorreu em julho de 2007 Fennam 300 o Fennam 300 foi anunciado pela Embraer também em 2005 com um markup da cabine exposto na convenção da NBAA em novembro daquele ano em maio de 2007 a Embraer anunciou o sucesso nos testes em túnel de vento o protótipo teve seu own out e primeiro voo em abril de 2008 pois se você gostou do vídeo não se esqueça de se inscrever no canal deixa seu joinha e assista também o canal do avião lives todos os dias das quatro da manhã às oito da noite estamos também no Tik Tok canal do avião SDC OS o de